Mas está gente, hoje eu saí pra fazer uma poção de coisa. Logo de manhã cedo eu saí pra apreciar um cara que é profissional pra fazer cacho. Olha aí, grande micidade. Você acredita que ele faz isso aí tudo no motosserra quase? E você no motosserra pode ter certeza que eu tinha acertado o bico do meu dedo já. E depois eu cheguei na minha casa sem túlio, no temporal. A mamãe agarrou, cuidou de fazer logo um soco de cupô pra nós. Amassado nas linhas e delicado as mãos dela. Soco de cupô amassado na mão, ficou igualzinho um catarro. E eu nem digo que quando era boniquinho, eu comia catarro. Tempo bom. Doce! Depois do soco me sapequei no rio. E as duas estavam tomando banho pra ir pra escola, diz. Banheiro com chuveira pros fracos, meu irmão. Igual o motomoto, Natano. Aí eu agarrei pra dar um sarto tribo clarpado no rio, diz. Mas é muito palhaço, Iper. Iperparei, Iperparei, Iperparei quase no sarto. Rufião estambou. Verem, eu salvo. Pulou igual uma cachorra, velho. Aí o ônibus escolar dos pequenos chegou pra buscar a gente pra levar pra escola. Era o primeiro dia de aula e já tava agoniado pra estudar as pia. Mamãe diz que no tempo delas eu remando duas horas pra chegar na escola, diz. Agora nós temos nos tempos modernos. Menina de confortável, né? Aí depois o papai chegou com o bico do casco até os pau de miriti. Mandou juntar. E eu que acho demais gostoso o miriti. Cuidei de juntar logo pra colocar pra amolecer. Olha o que eu achei na cozinha da mamãe. Cheguei quase pra levar o farelo. Expliquei o que tem aqui, ó. Macaxeira papocando no fogo. Django. Eu tirei um pedaço frelvene e taque ele dentro da boca. Quase eu levo o farelo. E ela falou, deixa de goludir essa peste. Deixa de me desfriar isso. Eu falei, você é besta. E taque ele. Quantos pedaços desse do bucho. Deixa teu like e me segue. Senão você entra ali um cocodí com força na tua cabeça. Que tá?